E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos corações queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos corações queimam de amor.